Oi turma, mais um vídeo começando nesse canal, vídeo de montagem, olha só o que a gente tem por aí hein Alice no País das Maravilhas e o pequeno fazendeiro Davi Gente, temas fofíssimos, decorações que eu estou terminando de afinar que vão acontecer essa semana Mas antes, oi oi, eu sou a Gabi, uma que diz designer de festas da manhã de fita Estou aqui com a minha listinha de tarefas pra dar check E olha só, só pra vocês entenderem o que eu preciso fazer hoje, a gente já tá na semana das festas, tá? Eu preciso enviar o material pra gráfica, ou seja, as imagens que a gente vai usar na decoração Eu preciso colocar pra fazer os totens, afinar pedido de doces, ajustar coisas finas assim, por exemplo O tom exato que eu quero, algum detalhezinho assim do tipo, questão logística também E agora o mais urgente que eu preciso resolver é enviar as cores dos painéis Que nós vamos usar pro pessoal lá da garagem e do depósito fazer a pintura E a gente arrasar nas duas decorações Olha, pra isso eu entro aqui no site da Souvenir e já vou escolher, vamos ver os tons de amarelo, por exemplo Eu pego um amarelo aqui, por exemplo, esse plumária E aí eu venho, faço uma captura de tela aqui e já mando aqui pra eles verem qual é a cor que eu quero E assim por diante, eu vou colocando as cores exatas que a gente vai trabalhar em cada painel E aí eles fazem a misturinha lá, né? De acordo com o catálogo que eu uso como referência aqui ao Souvenir Então vamos lá, vou anexar aqui pra eles agora E pronto! Primeira tarefinha do dia já foi Esse aqui é o projeto da festa do Davi, olha que fofo Primeira tarefa não, né gente? Eu tenho que mandar a cor agora da outra festa Mas tudo bem, menos uma Eu já mostrei aqui pra vocês como é que é o processo, né? Olha, agora eu vou mostrar pra vocês o projeto da Alice no País das Maravilhas Que na verdade não é da Alice, é da Helena Vai ficar mais ou menos assim Aqui estão as cores, aqui a estampa que a gente vai fazer Os balões Eu sempre falo pra vocês, né? Que eu acho muito importante trabalhar assim com o projeto Porque a gente testa a ideia antes de vir o grande dia, né? Então a cliente já tá sabendo mais ou menos o que esperar É claro que sempre fica muito melhor do que a expectativa, né? Pelo menos esse é o objetivo Mas isso daqui já vai servir como um norte Tanto pra guiar os fornecedores com o que eles têm que fazer Se eu precisar mandar alguém pra fazer a montagem no meu lugar Essa pessoa vai ter o projeto em mãos Então o projeto ele é como se fosse um mapa de ação pra todo mundo, sabe? É um plano de ação pra todo mundo executar da melhor forma possível E aí a gente evita ruídos na comunicação e frustração também Com relação ao resultado diante do cliente Agora que eu já mandei as cores pra todo mundo Vou mandar a logística, né? Entrega, retirada, horário, dia, essas coisas Quis mostrar um pouquinho também desses bastidores Que eu geralmente não mostro pra vocês Porque é uma coisa mais de escritório, sabe? É difícil ficar filmando Mas que são fundamentais Na verdade quando eu chego na hora de gravar pra vocês A parte de separar material, de fazer compras De fazer a montagem da festa Já é tipo o final do meu trabalho, né? Mas na verdade ele acontece muito antes disso O início dele, né? Com essa parte de processo criativo De fazer o projeto De levantar orçamento De reservar os fornecedores todos De afinar todos os pedidos Enfim, envolve muito mais coisa Que geralmente fica difícil de mostrar pra vocês Porque é um monte de informação que eu faço no computador, sabe? Algumas horas já se passaram E a outra coisa que eu acabei de enviar aqui pra produção Foi o bolo E eu vou mostrar aqui pra vocês Como que eu fiz o modelinho Na verdade eu ainda tô em dúvida De qual vai ser a cor do fundo E por isso eu mandei duas opções aqui Mas olha só Eu desenhei esse modelo de bolo Essa é a referência Isso aqui é limitação, tá gente? Isso não vai aparecer no bolo não É porque eu tive que recortar do convite Mas daqui a pouco eu vou mandar certinho Pra cake designer Assim que a minha designer mandar esses elementos Gráficos Eu vou encaminhar pra cake designer Usar no bolo E aí, você gostou mais dele com fundo verde Ou com fundo nudezinho? Lá na hora da montagem você vai ver qual que foi o escolhido aí Eu só tô indo agora separar peças São 15h15 da tarde Quase certeza que eu não vou conseguir separar tudo Mas a gente vai tentar Porque infelizmente temos um feriado aí no meio do caminho Depois que eu virei empresária Feriado Só serve pra atrapalhar a vida, né? Não sei você Me conta aí nos comentários Se você gosta ou não Acho que quem é carteira assinada deve gostar Mas a gente que é empresário Que precisa do dia útil Do povo trabalhando pra conseguir concluir as nossas tarefas Meu Deus É um empecilho É um empecilho Será que eu virei velha, gente? Uma velha chata, coroca? Pois é, não gosto Não gosto Fique irritada Agora o que que tá acontecendo? Tô tendo que transformar a minha terça-feira em dois dias Compilar tudo Porque amanhã tem um monte de reunião Quarta-feira E depois já é o feriadão E aí só tem hoje Entendeu? O lance é esse O drama é esse E a loja de locação fecha às 5 horas Eu acho que eu vou ter uma hora pra separar tudo Será que vai ser possível? A Berta tá aqui separando E daqui a pouco ela vai me dizer se tá tudo disponível Eu espero que sim Vai estar, né? Em nome de Jesus, amém Olha que legal, gente Aí você faz o que? É o QR Code? Olha, no QR Code, gente Muito maneiro Ela vai vendo se tá disponível ou não Vamos ver Vamos ver como é que é o sistema Essa bandeja que eu já adicionei Aí vai aparecer como remover, entendeu? Entendi Ai, que show Véspera de festa Fim de semana batendo a porta Gente, sabe que feriado que é hoje? Que tá rolando nesse Rio de Janeiro? O segundo carnaval do ano Ai, ai Mas pra gente não tem nada disso, né? Pra gente tem o quê? Festa acontecendo graças a Deus E eu estou procurando um vazinho Que eu possa colocar Num ansinho De uma das festas que a gente vai fazer Vou usar um ansinho, sabe? Se você não sabe, daqui a pouco você vai saber E eu vou pegar aqui agora Você já viu uma planta carnívora? Olha aqui, que bonitinha O que que acontece, gente, se eu botar a mão? Olha a preciosidade desses antúrios Não Olha isso aqui, gente Olha isso É muito fofo Caramba, que coisa fofa É de verdade, gente Olha que muita mãe cuti-cuti Eu tô encantada Tô apaixonada Tudo devidamente compradinho E agora chegou aqui em casa o quê? Uma caixa Que nós vamos abrir E ver as fofuras que estão aqui dentro Eu recebi a caixinha assim E como eu queria colocar Uns miçangas dentro Pedi pra vir desmontada Então agora eu que tô colocando O visor aqui de acetato E depois eu vou colocar A partezinha interna Olha que coisa fofa Eu tô fazendo isso pela primeira vez Então vem comigo E talvez se essa fosse a primeira vez Também você vai aprender junto comigo aqui Bom dia, muito bom dia Vai começar agora a montagem da festinha da Helena E a Helena, gente Tem uma história assim Pra contar pra vocês A mamãe da Helena, a Rai Ela assiste os meus vídeos Olha pra isso Então, Rai Muito obrigada pela confiança Pelo carinho com o meu trabalho A gente vai começar agora E vai deixar tudo lindo Pro seu filhota Já chegou, já chegou a doce Já tá aqui, olha Rapidinho Essa parte de montar a estrutura Ela é um pouquinho mais rápida São aqueles detalhezinhos Que demoram mais Na finalização da festa É isso Tô aqui colocando um monte de fofura Testando minhas ideias Olha que as coelhinhas, gente Olha que coisa fofa As flores acabaram de chegar E eu queria mostrar pra vocês Olha que legal esse vaso Que é uma big xícara E ele é um vaso mesmo, tá? Porque ele é colado no píris Mas outra coisa que eu queria mostrar É esse vaso lindo Que é novidade Ele foi desenhado exclusivamente Pra locadora Onde a gente sempre aluga Ele é de acrílico E ele tem esse formato orgânico E como aqui a gente tá com bastante formato orgânico Foi pra manter o conceito A equipe de balão acabou de chegar Bom, vou conversar com vocês então Enquanto isso, né? Sobre o processo criativo Dessa festa linda Que já tá ficando pronta aqui Olha, faltam os balões Faltam alguns doces Que eu estou aguardando a mamãe chegar Com eles Porque ela que providenciou Vários desses doces que estão aqui E aí eu vou conversar um pouquinho Sobre o processo criativo dessa festa A Raim me pediu uma festa Que não fosse assim Com muito Ela queria que fosse uma festa diferente E ela não queria que fosse muito marcada Com os personagens E também não é muito a minha linha De trabalho Então a gente entrou num consenso De seguir mais ou menos Uma cena da Alice Que ela tá no meio das flores gigantes Foi essa cena Que a gente mais representou Aqui na decoração Foi o nosso ponto de partida E aí vocês sabem Que eu sempre tento atrelar as tendências Nos trabalhos que eu executo, né? E uma das tendências Que eu falei pra vocês No vídeo de tendências Vai lá assistir que tá maravilhoso É a estampa Checkred Que é esse xadrez assim Que é de dama, né? De tabuleiro Super lindo E aí a fechadura Que foi um elemento também Que a mamãe da Helena Curtiu bastante Esse bolo aqui Foi uma co-criação Entre nós duas Eu e a mamãe da Helena Criamos esse bolinho aqui E ele tem esse fundo Mais pro pêssego E que incorpora também Com as flores do painel Olha essas flores, gente Pintadas à mão Que espetáculo Olha pra isso, Brasil Olha a perfeição Desse broche Sério É a coisa mais apaixonante do mundo Ela comprou no AliExpress, tá? E aqui ainda tem mais Tem maletinha Essa mãe, gente Que fez tudo Olha isso, que capricho Aqui dentro tem coisinha de atividade Agora eu vou colocar tudo Vou tirar do saquinho, né? Lógico E vou colocar tudo Nessas prateleiras aqui Tô aqui agora fazendo Mais uma operação cirúrgica Gente, às vezes eu acho Que a gente é meio cirurgião Fala a verdade O que que aconteceu? O adesivo que a gente vai colar no painel Veio com a fonte errada E aí o rapaz da gráfica Refez E mandou aqui pra gente Só que ele estava sem Esse material aqui Que a gente chama de máscara Que parece uma fita crepe Então ele falou Pra eu aproveitar a máscara Do adesivo que veio errado E colar no adesivo certo É um processo de paciência Como eu falo pra vocês A importância da gente Sempre chegar com bastante antecedência, né? Se eu tivesse vindo Bem perto do horário da festa Pra resolver isso aqui Era uma coisa que eu não teria solução Né? Então eu estou com todo o tempo do mundo Tô super tranquila A decoração já está pronta Só falta isso Tchau! 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 Fechinha da Helena está pronta? Usando... Tchau! 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 da Rai mandou fazer alguns doces bem decorados, bem elaborados. Olha só isso, gente. Sério. A gente não sabe nem por onde começa a comer, né? Muito lindos. Olha, eu amei esse de tronquinho, esse de relógio. Foram os meus favoritos. O arranjo de flores que eu mostrei pra vocês nesse vaso maravilhoso. Eu tô passionada nele. O bolinho também, que ficou uma coisa tão delicada. Olha como ele ficou lindinho. Vocês podem observar que eu peguei umas peças que tem uns elementos que remetem à Alice. Por exemplo, essa bandeja aqui ela tem uma coroa como se fosse da Rainha de Copas, né? Então é interessante quando a gente vai selecionar as peças que elas também conversem de alguma forma com o tema. Não só nas cores mas também se tiver elementos que remetam. Aqui no bolo eu resolvi não colocar um prato porque eu tava com receio de ficar meio instável. Eu fui além. Eu fiz uma brincadeira aqui com esse cilindro acrílico e o musgo vivo dentro. Acho que deu uma textura e um efeito diferente também. Gostei bastante. Os painéis lindos com essa proposta mais orgânica e que acompanhou também a mobília. Olha esses móveis que diferentões. São cilindros, só que não tão cilíndricos assim. Na verdade eles têm um formato mais orgânico. Meio... Cada um de um jeitinho. Então eles são irregulares. Eu fiz essa brincadeira de pintar somente o tampo com a cor porque eu queria trazer leveza. Então eu achei que se eles fossem inteiros da cor, por exemplo, rosa, verde totalmente, eu acho que ia dar um peso que eu não queria. Eu queria que ficasse super leve. Festinha da Helena tá pronta e finalizada. Agora a gente vai lá pra festa do Davi. Vocês vão ver tudinho já já comigo. Tá começando agora a montagem da festinha do Davi que vai ser o pequeno fazendeiro. Porque assim, não dava pra ser simplesmente fazendinha, né? Foi ideia do papai, do Davi esse tema. E eu achei ótimo olhar por essa perspectiva porque a gente coloca em foco o Davi. E percebe? É diferente de você falar de uma fazendinha. A gente tá colocando em foco o Davi. Então, estou aqui com um celeiro lindíssimo, diferente, que é de pinos, que não é aquele que o pessoal usa muito, né? Então é uma ideia um pouco mais diferente. E aqui a gente já tá fazendo posicionamento dos painéis. olha que lindas essas cores maravilhosas. A Debrinha tá aqui, olha, fazendo uma lambancinha. Gente, olha que coisa mais linda esses arranjos. Tem couve e tem toranja, grapefruit, que eu queria tanto usar nesses arranjos. Isso é super tendência. Arranjo com fruta, com verduras. E esse vaso maravilhoso de acrílico. Olha como ele é lindo. Sol tá super na moda de a gente usar na decoração. E o Davi, ele é uma criança bem solar. Então, eu quis representar o sol aqui, né, nessa decoração. E aí, pra isso, gente, olha só que atividade. A gente tá usando um painel redondo, só que montado pela metade. E eu fiz essas ripinhas aqui, essas hastes de MDF. Tô colando aqui agora por trás do meio painel redondo. Olha só, a Débora trouxe aqui esses arranjos maravilhosos e ela vai contar pra gente quais são as flores que tem aqui. Ó, primeiro que tem aqui grapefruit, que é a... Doranja. Doranja. Aí, o que mais que tem aqui? Essa aqui, qual que é o nome dela? Celosea, tem cravina, tem hortência azul. Temos mini abóboras. Gente, olha aqui. Mini abóboras. Olha o tamanho dessa mini abóboras. É uma mini mesmo. É uma mini abóboras. E existe menor. Sério? Existe menor. Só que eu não achei. Mas tá lindo essa. Você arrasou. Tá maravilhoso. Aí, o que mais que tem aqui? Aqui temos anastácia, temos limão. Limãozinho pequenininho. Olha o preço. Olha o preço. O Brasil não deu conta. E tem a couve, né? A couve? Eu adoro quando vai couve no arranjo. Eu acho super diferente. Que lindo, né? E tem esse outro aqui que tá num vaso diferentão de acrílico. Mas tem quase as mesmas coisas. Nossa, é que tá maravilhoso. Arrasou. Dei uma façadinha aqui da montagem, porque eu quero ver se meu celular, se a internet pega. Mas, gente, eu tô um pouquinho tensa, porque, assim, o céu está limpo pra cá, né? Só que ele está com as nuvens ali, exatamente em cima da decoração. Vamos ver. Se São Pedro segura essa aguinha, tomara que não chova. Porque chuva e decoração são coisas que não combinam, definitivamente. A gente sabia que a gente pode perder o material todinho. Mas é porque não tá com previsão de chuva pra hoje. E, de repente, pairaram umas nuvens bem em cima da decoração, gente. Olha pra isso aqui, gente. Você tem condição. Não tem condição. E sabe o que é o legal? Aqui tem um monte de pintinho. Galinha, tem cabra, tem um monte de bicho. E isso daqui foi feito pensando também no estilo de vida da família, né? Então, em homenagem aos pintinhos. A festinha do Davi tá pronta. Tá uma fofura. Claro, óbvio, né? Como é que eu ia dizer outra coisa? A gente... Já vou mostrar tudinho pra vocês. Só tô esperando o bolo chegar. E aí, sim, a gente dá aquele passadão. Mas, enquanto isso, vamos comentando, né? A festa do Davi não é uma fazendinha. Na verdade, é o pequeno fazendeiro Davi. Fizemos aqui o painel de sol. Representa bastante a personalidade dele, que é um bebê super alegre, solar, feliz. Inclusive, tem várias mensagens aqui também que se referem, né? Às características dele. Por exemplo, quando a mamãe do Davi tava me contando um pouco sobre ele, ela falou que ele é uma luz intensa, que ele traz muita alegria pra casa, ele sorri muito, ele é um bebê muito simpático. Então, eu traduzi isso fazendo o painel de sol. Eu coloquei também umas cores bem alegres, que ela falou que ele é um bebê colorido. Só que, assim, colorido não necessariamente precisa ser uma paleta de cores muito tradicional, né? Então, eu dei uma brincada aqui, coloquei um verde água, coloquei vários tons de verde. Tem azul, tem laranja. E os balões também tem cor customizada aqui. E tem umas coisas tão fofinhas, gente. Sério. Olha o resultado da caixinha que vocês me viram fazer. Deu certo, olha. Fica bem legal, né? Esse efeito sensorial. E aqui o aplique, ele é em 3D, tá vendo? Muito delicado. Aqui no nosso celeiro tem até um galo lá em cima, gente. Não é uma galinha, não. Um galo maravilhoso com esses balões. Tem balão encapsulado, tem bubble puro também aqui, olha. E essa luz maravilhosa? Esse solzinho de fim de tarde, coisa mais linda. Pessoal, muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui seu comentário. O que você mais gostou nessa produção? E na festinha da Helena, qual das duas você gostou mais? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.